Horário de Brasília, 11 horas 8 minutos, noite agitada no Seattle Seahawks, a Free Agent oficialmente começou, meus amigos. Então vamos lá com as notícias do dia, né? Primeiro com três saídas oficializadas, né? O Will Disley, que havia sido cortado na semana passada, deixa Seattle e ele assinou, vai assinar, melhor dizendo, com o Los Angeles Chargers por três anos, 14 milhões de dólares, né? Outro Tyrande que deixa Seattle era o Free Agent Kobe Parkson, né? Tyrande, ele vai assinar com o Los Angeles Rams por três anos, 22.5 milhões de dólares, né? Então aí os dois Tyrandes de Seattle indo para Los Angeles, né? O Will Disley para os Chargers, o Kobe Parkson para os Rams. O terceiro que saiu essa noite, talvez o mais doloroso, é Jordan Brooks, né? Ele também era Free Agent, tinha uma alta expectativa de renovação e ele vai assinar com o Miami Dolphins por três anos, por 30 milhões, né? É uma perda ali inestimável para o Seattle Seahawks neste momento, né? E acho que talvez um dos primeiros, o primeiro move errado aí do John Schneider e do Mike McDonald nessa temporada com o Seattle aí, a não renovação do Jordan Brooks, né? Vamos agora às renovações, né? Seattle teve duas renovações nessa noite, né? A primeira delas é de Noah Fent, Tyrande, né? O Noah Fent era Free Agent, né? Junto com o Kobe Parkson, disse que ele havia sido cortado. Então aí ele renova, né? O Noah Fent por dois anos, 21 milhões, né? Sendo 12 milhões agora em 2024, né? O Noah Fent que nasceu em 20 de novembro de 97, né? Ele tem 1,93m, 249 libras, fez a faculdade no Iowa e foi a primeira, a escolha de primeira rodada, a escolha número 20 em 2019 pelos Broncos. Ele vem a Seattle na troca pelo Russell Wilson. A outra renovação do dia, talvez era também uma das mais esperadas junto com o Jordan Brooks, é a de Leonard Williams. O Leonard Williams aí foi, renovou por três anos com o Seattle, 21,5 milhões, né? Sendo 64,5 milhões no total, né? O Leonard Williams que nasceu no 20 de junho de 1994, né? Então ele tem 1,96m e 32 libras. Ele é de USC, a faculdade dele, e ele foi a sexta escolha na primeira rodada em 2015 pelo New York Jets. Chegou a Seattle ano passado na troca com os Jets, né? O Noah Fent, como eu falei, foi dois anos, um acordo total de 21 milhões, sendo 9 milhões de bônus de assinatura, 12 milhões totales em 2024, 9 milhões em 2025, né? E o Leonard Williams, três anos, 64,5 milhões, sendo 43,85 garantidos, né? Esses são os valores dos contratos, né? Há um pouco alto aí os dois, né? O Noah Fent provavelmente vai ser top 5, top 7, está em um dos mais bem pagos da NFL. Ele não é top 5, top 7, melhor está em um dos NFL, né? E o Leonard Williams, achei que ninguém ia pagar mais dele, né? Talvez não tenham pago tanto, mas tinham que corrigir a cagada que foi a troca dele, né? Não podiam perder a segunda rodada, acho que não podiam deixar isso pra trás e precisaram pagar ele aí, não tinha muito o que fazer, né? Já perderam o Brooks, apesar de não ser na mesma posição, não poderiam perder outro jogador importante, mas deram um pagamento mais alto do que deveriam por Leonard Williams, né? Essas foram as notícias desse primeiro dia de free agent aí por Seattle, né? Comentaremos mais sobre elas em live essa semana, em outro vídeo também, possivelmente no Rapinas Insights na quinta-feira, né? Amanhã tem o Análise Tática do Alexandre, a parte 2 sobre o Ryan Grubb, né? Sobe no canal ao meio-dia, e é isso. Se inscrevam no canal, deixem o like, né? Olhem e sigam a gente também nas redes sociais. E muito obrigado e Go Hawks! Tchau! 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 Obrigado.